A CIDADE NO BRASIL Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a emissão dos pecados. O sangue da nova aliança que é o seu sangue. O sangue da nova aliança que é o seu sangue. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beba de novo com vocês. No reino do meu Pai. Mestre, o senhor disse que um dos que estão comendo aqui conosco levantou o calcanhar contra o senhor. Afirmo que um de vocês há de me trair. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o bocado molhado.